Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu estou trazendo para vocês pela primeira vez o Kadeg. Kadeg é um centro comercial aqui no Rio de Janeiro. Ele fica no bairro que bem fica. E isso aqui é muito grande. A gente acabou de entrar. Tem um amiguinho aqui, deitadinho. E aqui a gente entrou na sessão que tem frutas, tem isso aqui, tem armarinho. É tudo misturado, pelo jeito aqui. Não é uma sessão única assim. E tudo legumes. Não, pelo jeito aqui é... As coisas são bem misturadas. A gente vai atrás do... O que é? Treze? Outra amiguinha aqui, ó. Lindo, isso mesmo. Então já vi que aqui eles respeitam os animais. Isso é muito bom. Um amiguinho aqui. Ué, amiguinho! Você perde sempre o meu saco. Então é isso mesmo. Respeita os animais, então já ganhou um bom respeito também. E aqui nós temos pastéis. Pastéis, enfim... Aqui. Ré, bolinho. Ré, bolinho de bacalhau, ó. Se for do bom, né? Aqui também, olha. Bacalhau. Aqui é o lugar pra você comprar bacalhau, gente. Isso aqui é o lugar pra você vir comprar bacalhau. Ó, mas ó o frito. R$139. Esse aqui tá R$89. E aí, gente, músicas, 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 não! Olha o descascado, abacaxi feio de água. Deixa eu ver a cearola aí. Até agora eu não vi a cearola. A gente tá procurando aqui mais bacalhau também, ó. Olha o bacalhau. Olha a posta desse aqui. Que é o lugar de comprar bacalhau, gente. E aqui tem uns pratos de bacalhau. A gente vai ver se eu mostro por aqui. Não sei se eu vou almoçar bacalhau. Depende do valor, né? Mas pelo menos um bolinho de bacalhau daqui eu vou querer experimentar, ó. Aqui tem mais também. Gente, o bacalhau é o melhor peixe que existe. Ula lá! Gosto de camarão? Gosto. Mas nada se compara com bacalhau, não. Gente, cadê a cearola? A gente veio aqui atrás da cearola. Aí, as pimentas, Rely, você não gosta? Aí, fresquinha, ó. Levar um pouquinho. Levar um pouquinho daquela... É, biquinho. A uva tá quanto? Dez reais? Tá cara, hein? Tá cara, gente. Por quê? Eu tenho comprado uva. Tava cara, mas abaixou. Agora a uva tá... Tô conseguindo comprar a uva em torno de seis reais a caixa. Em torno de seis reais a caixa. Aqui são a parte dos restaurantes, né? Aqui. E tem mais, né? Porque a gente já entrou aqui agora. E eu não conheço esse lugar aqui. Então, eu tô andando aqui junto com vocês. Conheço nada. Eu tô andando. Mas não tem nem dicas aqui. Aonde eu vou comer. Onde que tem o melhor bolinho de bacalhau. Do kadeg. Ah, que negócio de cesta. Olha. Cestas. Veja das mães. Olha, que lindo. Muito lindo. Flores. Aí, ó. Mais... Mais negócio de comida aqui. São que horas, Ré? 11 horas? As plantinhas, pra quem gosta, olha. Olha. Que lindo. Olha. Olha que lindo. Ai, geração, eu amo. 15 reais. Violeta, 6 reais. Colipa, 25 reais. Olha. Que lindo. Porquídea, 50 reais. 50 reais. Essa aqui é mais cara. Essa aqui é mais cara. Essa é mais cara ainda. Fazendo um café e um preço, né? Bem. O que é? Ai, olha o aniquim também. Aqui é a parte das plantas. Suculenta? Suculenta tem. Aqui é a parte das plantas. Cactos. Cactos. Olha o cactos. Palmeiras. Não, esse aqui, acho que é. Não, esse aqui é. Esse não. Esse não é só de verdade. Mas lá atrás era. Aqui, Ré, que lindo. Ai, que fofinho. O que é isso? É pé de quê? É bonzai. Mas é pé de quê? Acho que não é quê, que eu tô sem roda. Ai, que bonitinho, gente. Podia comprar um, né? Olha aquelas suculentas aqui. Tava falando de suculenta. Aqui. Olha quantas. Vários modelos de suculenta. Gente, não vai junto? Mas compra por último. A hora de ir embora, já vem. Mas não tem como ficar carregando isso agora. Não, mas a gente podia levar um frutífero. Tem um de pequenininho que são frutíferos. Tem mais lá, ó. Tem mais. Vamos lá. Por último, a gente vê isso. É essa bombada. Não tem. É. Ah, que a suculenta tá mais barata ainda. R$3,90 do que tava lá na outra. Peraí que eu vou ver aqui dentro. Rapidinho. É bem grande. É porque aqui mistura artificial com natural. Aqui é mais artificial, né? Artificial não. Eu quero natural. Artificial é bom pra fazer arranjos. Olha ali. Olha ali. Olha aquela ali. R$15,00. Que linda. Vou botar pendurada. Ai, que linda, gente. Essa aqui eu só não gosto de ter em casa, não. Porque acumula água. Negócio de mosquito. Aqui no Rio de Janeiro tem muito negócio de mosquito. Prefiro uma planta que não acumule água. Vamos naquela loja ali que é grandona, ó. E depois a gente vai procurar um lugar pra comer. Ah, é no carro. E o cara nem... O cara nem... A blusina sai vindo. Olha o folhite. Tudo lindite. Olha, gente. Coisa mais rica. Vamos ver se tem bom... Ah, que mais bonsai aqui. É aqui, mas aqui, ó. Mais caro. Você tem que ver preço. Lá tava R$15,00. Aqui, ó. Não, porque esse aqui... Esse tá mais caro. Vamos procurar mais bonsai. Ele tá querendo levar um bonsai. Por mim, eu levo aquela rosa que eu mostrei pra vocês. De R$15,00. Aqui, Réli. Pé de pimenta. Ah, não é tomate. Carregadinho já. Leva um pezinho de pimenta, Réli. Biquinho, se já tiver o pé. E aí, a gente já corre direto do pé. Aquelas suculentas. Ah, somente caixa fechada. É bom pra aniversário. Lembrancinhas de aniversário. Isso aqui é artificial. Aqui, se é um... Curto, não. Tem mais aqui, ó. É, mas aquele bonsai lá de R$15,00 tava muito barato, Réli. Isso aqui é porque o pessoal vem comprar um negócio pra casamento, ó. Casamento. Ó, mais suculenta, gente. Suculenta que você vai encontrar de montão, olha. Acho que eu vou levar pelo menos umas duas. Não sei, vou ver. Eu tô bebendo, acho, umidade de R$2,00. A suculenta? É, não. Ah, então eu vou levar. É bonitinha pra enfeitar na janela. O pessoal vem muito aqui. Quem faz festa, trabalha com decorações de igrejas, né? Vem comprar aqui as flores. Bem, gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou fazer já o outro, já, quando a gente estiver comprando as coisas ou na hora que a gente estiver indo almoçar, tá? Se inscreve, curte, compartilhe. Tchau.